Música Mapa novo, mais um teste Consegui cair no mapa aqui e vou jogar Jogar, 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 jogar bastante Sem parar Eu tô perdido, eu não sei o que fazer Eu não conheço o mapa Ah, tá, beleza, eu acho que eu tô achando o caminho Opa, morreu um aqui Maldito! Só porque eu não conheço o mapa Se aproveita da minha nubice Nossa, as rodonas da caminhonete Uh, se tiver esse skate aqui Melhor né O que é isso daqui? Isso daqui é uma fase do... Filho da mãe Filho da mãe Espero terminar de falar Agora eu esqueci o que eu tava falando Ah, sim Essa é a fase... Parece uma fase do... Tony Hawks? Tony... Tony Hawks? Nós estamos vencendo Mas eu tô indo mal Entendeu carinha? Eu não conheço o mapa Se vem aqui Falando em inglês ainda Que nós estamos ganhando essa guerra Cara, esse cara sabe usar A faca é melhor que o cara que corta a carne Vamos lá, nós estamos tomando o controle Deixa eu aprender o mapa Explosiva de carga Pegue-me lá Eu acho que eu tô tendo... Queda de FPS Filho da mãe Que susto Vou por aqui Vou por fora aqui Não dá pra passar Muito louco esse mapa Olha esse furo de bala aqui Deixa o meu inimigo Tá indo bem Passou alguém aqui Ah Eu tô Impossibilitado de matar Pelo jeito, cara Porque eu atiro, atiro, atiro E não vejo Não vejo gente morta Opa Susto meu Que isso? Ele tá camperando aqui Chegou daquele jeito Ah Pra alegria dele Eu vou perder Cara Escutei passos, né Que você tem que... Só que tá... Você não escuta direito Não... Não... Olha isso, cara Você atirar e as balas Parece que vai pros lados E não vai pra direção do cara Isso é fogo, hein Sai da minha frente Eu nunca acho ninguém Parece que só tem um cara Jogando Eu nunca acho ninguém Parece que só tem um cara jogando Nossa, olha o time inteiro deles aqui Quando eu não acho ninguém Eu não acho ninguém Daí quando eu acho... Um eu acho 300 junto Ah, quem que imagina... Nossa, eu morri 10 e... Só matei uma Ah, vai pro... Vai subir no cu do diabo Nossa, vai explodir um e não... Ah, não, não foi essa Tô pirando Eu fiz 27 barra 11 na partida anterior Daí, como eu tô gravando Eu perco o FPS Meu computador... Nossa, ainda bem que eu atirei Ainda dei uma... Pelo menos um... Um ponto Ah, é... Se eu não vou ter que investir num computador melhor Eu tô pensando em pegar uma Titan Uma... GTX Titan Eu acho que é... Eu vou ter melhorias, hein Vai acabar essas... Quedas... Ah, dá onde, cara? Olha que porcaria Eu vou tentar pegar Ah, larguei Beleza Eu só queria trazer esse mapa aí Eu não sei qual que vai ser o próximo Mas é isso Fui, falou Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau